E se emocionou, quis amor, mas eu não tô, não tô, a gente só beijou, sem amor Na noite a piração, na balata a salação, não confunde não, que é a mulher que te são Quando ela passou, confesso, me balancei, mas eu nem me iludi, o que ela quer eu já sei De mini sai de top, tem cara que entra em choque, se você tiver fraqueza, ela tá pronta pro box Eu sei que ela me olhou, quando eu estava na mesa, junto com a rapaziada, tomando várias cervejas Ela se aproximou, e me chamou pra ideia, com uma cara inocente e jeito de cinderela Só quero ficar Fez pouco caso Tá pensando o que? Acha que eu vou implorar? Já vai tarde, beijo esquece, sai do baile Ei mina eu percebi só de olhar, que você não gosta de namorar Na noite seu lance é só ficar, só quer beijar sem se amarrar Gosta de ser livre, leve e solta, sai pra noite pra beijar na boca Nunca é compromisso, tá à toa, e diz que quer ficar, ficar de boa E se emocionou, quis amor, mas eu não, 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 a gente só beijou Se amarrou Se você está pensando que eu me emocionei Tá enganado, eu não vacilei No meio da mulherada eu te avistei Até chamou atenção, mas agora eu sei Você é só mais uma que eu encontrei Se jogou, deu brecha, é claro que eu catei Se você está achando que eu me apaixonei Na contagem dos mentidos, você soma três Se você está achando que eu me apaixonei É, só quero ficar Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Tá pensando o que? Acha que eu vou implorar Vem, 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 vem Já vai tarde Vem, vem, se esquece, sai do baile Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, 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 vem Transcrição e Legendas por Quintena Coelho